A manifestação da Central Única dos Trabalhadores concentrou 16 representantes e sindicatos no calçadão da rua João Pessoa. Eles fizeram um balanço de 2010 e divulgaram os pontos de pautas para 2011. Por exemplo, fechamento do comércio ao domingo feriado. A CUT entende que não gerou um emprego sequer, só aumentou a exploração, redução da jornada de trabalho. Vital para o Brasil deve gerar 2 milhões e meio de empregos, a redução da jornada. Uma outra questão fundamental para o povo brasileiro, o fim da demissão imotivada. Se o governo ratificar a convenção 158 da OIT, o trabalhador não poderá mais ser demitido sem motivo aparente. A queda do lucro não será mais motivo para demitir o trabalhador. Então tem pautas importantíssimas ainda para 2011. Nós, enquanto Central Única dos Trabalhadores, continuamos lutando. E aí temos a esperança que um dia os trabalhadores do comércio tenham o direito de folgar no seu domingo e no seu feriado. Os sindicatos protestaram contra o aumento de mais de 60% dos salários dos parlamentares. Foi exacerbado 62% de aumento num período em que a inflação não teve 20%. Isso é um afronto à população e gera um efeito de cascata muito prejudicial, porque as outras câmaras, as assembleias legislativas vão também aumentar, governadores, prefeitos, enfim. Cria um efeito de cascata que acaba gerando aí um ônus muito grande.